O alerta começa por não entregar o cartão para ninguém. Ele pode ser devolvido trocado. Com a empolgação da festa, muita gente só se dá conta disso depois. Outro aviso é sobre cartões com aproximação. O ideal é colocar ele em carteiras, principalmente com protetores, como esse. Marco Moisés é executivo de finanças e explica que se encostar a maquininha numa bolsa ou bolso de alguém, o valor pode sim ser debitado. O ideal é que ele esteja dentro de uma carteira, tanto na bolsa feminina como aqui no bolso da calça do homem ou na camisa do homem. É difícil fazer, mas se ele aproximar bem perto, ele consegue fazer uma transação por aproximação. Camila já foi vítima de outra fraude, a de não conferir o valor que foi passado na máquina de cartão. Fiz uma compra, como eu não percebi, não verifiquei, ao passar a aproximação, a pessoa passou um valor bem acima do esperado e eu só fui perceber depois. Você precisa ver o valor que você está pagando. Se você não consegue ver na telinha, você exige o comprovante para você conferir o valor que foi pago. O cuidado também precisa ser com o PIX. Se for por QR Code, tem que conferir o valor que aparece antes de colocar a senha. Muita gente confia que está tudo certo. E como o celular hoje é considerado praticamente um banco móvel, antes de sair para a folia, para a aglomeração, se certifique que ele esteja com a proteção de tela ativada e com uma senha de segurança forte. Caso o aparelho seja furtado, perdido, roubado, isso vai dificultar que alguém acesse os aplicativos financeiros e furte dinheiro. Não usem senhas tradicionais como 1, 2, 3, ou 4, ou 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Coloquem uma senha de difícil acesso. Além também daqueles aplicativos, principalmente financeiros, que você pode usar também aquela autenticação de dois fatores. A maioria dos aplicativos tem. E, para finalizar aqui, não anotem, não escrevam a sua senha bancária ou senha de aplicativos em algum aplicativo, um exemplo de notas ou Word, dentro do seu celular.